...na minha igreja, se ele acertar dentro da minha igreja, eu vou fazer ele reverter a cirurgia, ele vai ter que ser homem de novo, e que não sei o que. Então, gente, olha só, olha pequenininho esse pensamento. Vai lá, Lebrecht, senão eu vou ficar falando. Eu sou contra esse negócio, essa ideia de querer pegar uma pessoa que é homossexual, ela entrou na igreja, é pecado, você não pode ser homossexual. Eu sou contra esse tipo de coisa. Porque a gente pode citar, por exemplo, o Lutero. O Lutero, ele escreveu o Novo Testamento, e ele fez uma readaptação na Bíblia. Eu acho que agora é o momento para poder fazer uma readaptação na Bíblia, para poder modificar isso, aceitar, por exemplo, o casamento gay. Vamos lá, porque é o meu telefone toque. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sou hétero, mas eu tenho uma cabeça voltada para esse lado aí do preconceito, porque eu sofri muito preconceito na minha vida, porque eu sou um cara branco, eu sou branco ao extremo, então eu sofri muito preconceito. Ele está aqui em cima contra a parede, meu irmão, eu só estou vendo aí porque ele está de bunda preta, não sabia não. Pois é, então eu sofri muito preconceito na minha vida, em relação a eu ser muito branco, então eu me ponho na posição do homossexual. O homossexual é que sofre muito preconceito em relação a mim. E eu posso dizer uma coisa para você, Lutero? Então, eu sou contra esse negócio da inveja de querer condenar a pessoa, falar que é pecado, que é esse tipo de coisa. Eu acho que o mundo já evoluiu muito psicologicamente para poder aceitar esse tipo de coisa. se não aceitar, pô, me perdoe, o cara é fascista, é preconceituoso. Ele é obrigado a aceitar isso. Eu não vejo pecado. Posso contar uma coisa? Eu não sou nem 8 nem 80, né? Eu não sou rígido demais e nem liberal demais. Eu vejo que o Leopoldo tem uma mente mais desegreciatizada. Eu já vejo assim de um jeito mais eclesiástico. Por exemplo, eu sou contra o homossexualismo no sentido bíblico, que é pecado. Mas, meus irmãos, vou dizer uma coisa que eu não escandaliza, não. Eu sou totalmente a favor da união democrativa. Eu sou totalmente a favor da união democrativa. Legal, legal. E o Fernando de Neiva é o Bolotão. Eu não estou aqui para agradecer a ninguém. Eu não estou aqui para fazer demagogia para ninguém. Eu não estou aqui para defender os pentecostais e encontros tradicionais. Nem ficar a favor dos tradicionais e encontros pentecostais. Não estou aqui para fazer demagogia. Eu odeio isso. O Rubem acabou de chegar aqui. Nós já debatemos várias vezes. Debatei uma conversão a respeito. Ele também não gosta desse sistema nervoso que existe nas igrejas a justificar de uma demagogia chata. Não concorda. Acho que isso paia demais. Então, o que acontece? Eu sou totalmente a favor da união democrativa. Por quê? Porque o que acontece? O cara... A mulher casa comigo. Eu sou soldado dos capitãos do exército, por exemplo. Vou lá e morro. Morro. A mulher viveu comigo 30 anos. O que acontece? Vai ter uma pensão do governo, porque eu fui soldado do exército. Vai ter uma pensão. Vai ser sustentada. Vai ser amparada pelo governo. Aí o que acontece? Os homossexuais se casam. O cara é capitão do exército também. Ele e o marido dele. Sei lá quem que é o marido e quem que é a esposa, no caso. Mas tudo bem. O cara morre. O que acontece com um parceiro? Ficou totalmente na sarjeta. E ele tem o tempo que o marido dele trabalhou no exército. Então, o que a união democrativa é? Ela é simplesmente um reconhecimento de que a união da pessoa é a união estável. Isso é muito mais para amparar quem fica, meus irmãos. Então, a coisa que a gente tem que entender, a igreja é muito apegada à certidão. A igreja é muito apegada à certidão. Não, meus irmãos, abram a mente para escutar isso e eu também falo que não tem nome disso com ninguém. A igreja é muito apegada à certidão. Não que a pessoa, aqui nós estávamos debatendo um dia desse. A pessoa não pode cantar na igreja, a pessoa não pode fazer isso porque ela é amargada. Ela não é casada no cartório. Ela não tem certidão. Então, a igreja é muito apegada à certidão. Então, se a igreja é apegada à certidão, então, no dia que um homossexual chegar lá e falar assim, eu quero ser minha irmã da igreja, eu quero cantar no Lobô, aqui minha certidão de casamento com meu marido. E aí, como é que fica? Essa questão aí, é a questão raivosa. Eu acho que se a igreja evangélica hoje mudar um pouco a forma de colocar isso, sem aquela coisa raivosa que os senhores Malafaia preguem na televisão e que muitos vão com o microfone e falam que é pecado. Eu acho o seguinte, é preciso abordar essas pessoas no outro sentido, porque a grande maioria não está nem aí com o pé no 212, a grande maioria não está nem aí com o casamento a união homoefetiva, eles estão querendo paz. Você vê que o Maiuassu, eles andam muito em grupos, porque eles se sentem excluídos de uma parcela da sociedade. E as pessoas vão falar lá um grupinho de que elas viadas. É verdade. Mas por quê? Porque é um preconceito. É por causa do preconceito. Então, a Bíblia fala que não é nem por força e nem por violência. O que eu critico é a forma raivosa como é colocada, porque quando você vai para o microfone e você desce o bambu no homossexual, gente, o tanto de mulheres crentes, homens crentes, pessoas de Deus que têm um filho homossexual e todo mundo sabe disso. Então, aquela mãe, você acaba batendo até a fé daquela mãe. Porque quando você vem com o microfone e desce o palco, olha, então essa mulher vai falar assim, meu Deus, então eu estou errada, eu não estou servindo a Deus direito. É o que eu fiz errado. Eu estou em pecado, porque eu oro para o meu filho ser liberto, oro para o meu filho ser liberto e nada acontece. Então, isso é muito complicado e é muito cômodo para algumas pessoas falar dessa forma. É muito cômodo, entender as pessoas falar desse jeito. E senta o palco, eu quero ver, é trabalhar essas pessoas. Por quê? Você sobe no morro, gente. É a mesma coisa, a classe mais baixa, o pobre. Vamos falar o pobre, porque eu também sou pobre. Eu também. Você é pobre, mas todos não são pobres. Mas é o pobre, é tão fácil, às vezes, você ganhar um pobre com o pobre com Jesus, porque você chega na casa dele e ele está sempre com um problema. Você olha o contexto social da vida dele, tem droga ali, tem prostituição, tem violência, tem preconceito, tem tudo. Falta tudo. São psicológicos bem falados. Você leva a palavra de Deus, você renova o que aquela pessoa está ali. Você pregou para aquela pessoa, você não prometeu para ela que ela vai ter uma casa boa, você não prometeu para ela que ela vai ter um carro bom, você não prometeu para ela que aquele problema, você pregou para ela Jesus. Você pregou para ela Jesus que ela vai ter paz. Porque quando a gente aceita Jesus, nós somos libertos, nós temos paz no nosso coração. Nós vivemos, nós temos uma alegria diferente. Às vezes você não tem carro, não tem nada, às vezes você continua passando aquelas mesmas lutas, mas você tem paz e tem alegria. E os homossexuais, o que precisa abordar eles é nesse sentido, eles precisam de paz. É preciso de quê? Você mostrar para eles, se você conversar com eles, eles vão te falar, eles vão falar, eu não queria ser assim não. É muito preconceito, dentro da própria família dos irmãos, falar o viadinho. Mas eles não têm culpa, eles nasceram assim. Exatamente, mas aí se você chegar, sentar... Exatamente, você concorda com o Levejão que o cara nasce homossexual? Isso é constatado, gente. É, deixa eu só concluir, deixa eu só concluir, deixa eu só concluir, é muito fácil você abordar essas pessoas para você falar de Jesus e pregar uma palavra de paz no coração dela, porque ela vai estar pronta a receber, só que eles se fecham, porque quando vê um crente evangelizar ele, ele já sabe que vai falar que ele vai para o inferno. Porque querendo ou não, gente... Você já nasce, cresce ali com a religião, porque todo mundo crê na sua religião, mas todo mundo acredita no inferno, que seja o evangelho, que seja o católico, que seja o discurso, ninguém quer queimar lá no fogo do inferno, não é isso que a televisão fala? Então essas pessoas se fecham o coração. Então, quando a igreja recebe, igual eu vi a igreja aí que recebeu essas pessoas, e prega, ó, é possível você ter uma vida certa, é possível você largar essa prática, essas vontades que você tem aí, isso vai acabar. E aquilo ali, a pessoa abre o coração e ele começa ali na igreja, aceita Jesus, começa a ser amado por aquelas pessoas, ele larga isso tudo. Aí ele vê realmente se é possível, porque é a prática que está errada, gente. É a prática, o pensamento dele é ele, Deus, é a luta dele, que a igreja vai ensinar ele a orar, a buscar a Deus, é ele que o Senhor entrou. Mas aí, Rubens, nós estamos aqui, o Rubens, gente, é a primeira vez que você participa, Rubens, você pega o microfone, não é não, né? Oi? É a primeira vez que você pega o microfone assim? Não, não, então você está perdendo, você não está começando hoje, não, né? Mas então, a primeira vez que ele participa, mesmo é que ele entra aqui no dia que eu estou aqui. Mas aí, Rubens, vamos lá, esse debate já trouxe, hoje não era, tem mais notícias para comentar. Mas aí, você concorda com o repressal da ideia de que o homem, o cara, nasce no sexual? Eu não acredito nisso não, porque Deus, ele criou dois séculos. É, foi o que é o homem, o cara aqui, a partir do momento que, a partir do momento que nasceu o homem, é homem, a partir do momento que nasceu mulher, é mulher. Para mim, eu sou totalmente a própria. Então, da mesma forma que o pessoal não nasce assassino, não nasce... Não, nada disso, não nasce no sexual. Não nasce no sexual. Dos dois sexos. Porque isso daí acontece muito. Ô, gente, para tudo. Para tudo, para tudo. Sabe que, gente, é desse negócio que nós estamos precisando. É difícil, não vou defender a visão de ninguém, mas fazer isso com o Rubens, fazer isso com o Jerônimo, fazer isso com o Repressal, principalmente isso com o Repressal está fazendo. Né? Qualquer um que venha aqui, meu irmão, ir pra uma rádio, assim, dizendo que 90% do seu público é evangélico, E que eu vou confessar para os irmãos Aziz, meu irmão, a rádio é democrática, o Supremo. Antes de ser evangélica, ela é democrática para dar liberdade de expressão. Então é difícil você encontrar uma pessoa que vem aqui, igual ele está fazendo. Nós estamos precisando de gente assim, meu irmão. Nós estamos precisando de gente assim, mas nós não precisamos na política de gente assim. Precisa disso, precisa de gente que esteja disposta a encarar, chegou ali de mansinho, percebeu o assunto, falou assim, foi entrar nesse trem de solo. É assim mesmo que ele tem que fazer, não vai lá, Lefechal, puxa o seu assunto. Não, pois é, é porque existe o hermofrodita, que ele nasce com os dois sexos. O Betaclose, por exemplo. O Betaclose, o Betaclose, nasce com os dois sexos, nasce com o pênis e com a vagina. Quer dizer, a pessoa não escolheu nascer assim. O que você me diz a respeito disso aí? Ei, 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 ei. O que eu te digo é uma questão muito clara, muito clara. Qual o sexo dela que ela vai poder constituir família? É aí que a gente vai poder analisar. É o sexo que ela vai poder constituir família. Se ela puder gerar um filho, ela vai poder gerar uma mulher. Agora, se ela não puder gerar por primeiro ano, hein? É boa, boa explicação. Porque quando a pessoa nasce com a hermofrodita, não é os dois que funcionam, não. É lógico, é claro. Isso aí, cientificamente, os dois não funcionam. É um dos dois que vai ser o determinante. Mas vai ser feito um exame de DNA e vai ser postratado ali para mais ou para menos. O que ele é mais? O que ele é mais? Tem ali a questão que ele é mais. Tem ali a questão que ele é mais. Tem ali a questão que ele é duplo. Tem o DNA duplo. Não, não. Não é que não levar isso. Tem ali a questão que ele é duplo. Tem ali a questão que ele é duplo. Não, tudo bem. Olha só que legal. A gente quer que o homem mais ou mais ou menos, se eu for conveniente para mim, eu sou homem. Não, lógico que o meu homem escolheu. Não, se o cara me bateu, eu falo, eu sou mulher. Eu sou mulher da mulher. Não, a questão não é essa não, senhor. A questão não é essa não, senhor. A questão é do jeito que ele está falando aí, é que de uma forma o cara pode pegar uma mulher, engravidar ela e ele pegar um homem sem ficar engravidado. Mas olha só, é interessante, na África, na Somália, também aconteceu um caso de dois pais negros, negros, não negros, brasileiros, ficando mesmo muito negros e o filho nasceu branco. Então, isso é coisa da natureza, isso acontece sempre, esse caso da Austrália, isso é rápido. Claro, agora eu vou polemizar, igual o Samuel subindo em Samuel 28, aquilo ali é exceção. Então, meus irmãos, é isso aí. Então nós já estamos aí com esse assunto bem prolongado, mas é bom demais, dá falta de continuar nesse assunto. não pelo assunto homossexual, mas pela discussão, isso é muito bom, tem que discutir mesmo. Vamos lá, próxima, nós estamos comentando notícias, Rubens, é só notícia legal. Vamos lá. Projeto de lei em Manaus introduz bíblias nas escolas públicas. Pô, que legal, né? Projeto de lei 154-2011 prevê a inclusão de bíblias como exemplares nas bibliotecas e salas de leitura nas escolas públicas de Manaus. O vereador evangélico Marcel Alexandre do PMDB, autor do projeto, justifica a ideia frente às recentes pesquisas que apontaram para uma população predominantemente católica e crescente ascensão dos evangélicos. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, publicada no 24 de agosto, mostrou que os católicos representam 67% da população do Amazonas e o restante, 26,5%, são evangélicos. Olha o que é que o vereador disse. Eu reconheço que o Estado é laico, mas, por outro lado, é democrático e também percebo a falta de referências que a sociedade tem sofrido. O uso da Bíblia nesse sentido não é sobre caráter religioso, mas sim cultural. Olha só, meu irmão, bonito, né? Pô, legal, vamos colocar a Bíblia nas escolas, isso é vida piloto, para ensinar valores para as crianças. Tudo jóia, isso é questão cultural, beleza. Aí, qualquer pessoa vai perguntar, mas o Estado não é laico? O Estado não pode fazer questões de religião, não pode ter preferência de religião. Nós estávamos até discutindo aqui antes do debate, o Defechal e eu, que nós somos contra a alunos de ensino religioso, eu sou contra também, totalmente contra, mas beleza. Pô, legal, bonita a ideia, muito interessante. Mas e aí, por que a Bíblia? Então, já que o cara vai colocar a Bíblia na escola, ele vai colocar o Corão também? Ele vai colocar os Vedas também? Ele vai colocar livros de outras religiões também? Então, não é fazer preferência para a Igreja evangélica? Por exemplo, a gente acha isso bonito, porque a gente é evangélico, a gente sente isso como uma coisa boa. E é uma coisa boa mesmo, porque a gente crê que a Bíblia é um instrumento de Deus para...